Mas essa dinâmica, eu vejo muito isso, comecei a ver isso tudo aqui, principalmente nos doentes, doentes crônicos, nos indivíduos com depressão, com tentativas de suicídio. Imagina, tem projeto de vida? Pode procurar que não tem. E quando você vai investigar aonde essa pessoa está conectada, aonde ela está ligada, geralmente não é por amor à vida, é um monte de culpas que carrega lá do passado e não consegue se libertar. Às vezes, até para me sentir melhor, eu acredito que morrer seria uma saída. Agora, aqui morrer é uma saída, é só que a morte daquilo que me prende, não a minha morte, mas morrer aquilo que me aprisiona. Então, quando você tem objetivos de vida, você vai com prazer, aquilo te dá uma sensação de felicidade, de bem-estar, e o tempo todo é como se fosse uma novidade, é uma aventura, são coisas novas que vão preenchendo a minha vida.